Você sabia que Jesus fez a maior peneira desse mundo? Não sabia? Fica comigo nesse vídeo que eu vou falar sobre peneiras e um ensinamento que Jesus me deu muito poderoso para que você possa ser 1% da sua geração e poder vencer os desafios que você tanto deseja. Vem comigo nesse vídeo que tem um ensinamento bem bacana. Fala, meus craques! Tudo bem? Aqui quem está falando é Carlos Bertold, atleta profissional e também coach profissional. Esses conteúdos e todos esses vídeos que você vê na internet são uma expressão de gratidão que eu tenho ao futebol porque o futebol me deu tudo que eu tenho até hoje e transformou o meu caráter, trouxe valores suficientes para que eu pudesse viver e permanecer nos momentos de dificuldade. Então, se você quiser mergulhar um pouquinho mais nos conteúdos, e-book gratuito, aula online sobre idades, o aplicativo joga para monitorar o teu posicionamento, monitorar a tua condição física, enquanto a gente está nessa quarentena, não usa muito, mas depois você vai poder usar bastante. E também o curso Desenvolvimento Mental e Ganho de Confiança, que é um trabalho muito especial que eu desenvolvi com muitos conteúdos únicos, inéditos e exclusivos para que você possa desenvolver uma mentalidade que transforme o teu talento para que você possa explorar 100% daquilo que você tem aí dentro de você. E se esse assunto para você é importante e se esse assunto faz sentido, deixa o teu like aqui, se inscreve aqui no canal e não deixa de deixar a tua hashtag sempre de 1% se é o teu desejo, se é a exceção da tua geração. Hoje eu vou falar sobre peneiras. Cara, peneiras é um assunto muito rico e muito importante, muito interessante para você que é jovem, porque você vai precisar passar por uma peneira para você poder ingressar, para você poder dar o start, começar dentro de um clube. Não tem outro caminho. Hoje as peneiras são, em grande parte dos clubes brasileiros, a estratégia para poder recrutar jovens para a categoria de base e tudo mais. Um dos maiores ensinamentos que eu tive sobre peneiras, sabe quem me deu? Foi esse cara aqui, chamado Jesus. Como assim, Ticão? O que Jesus tem a ver com peneiras? Vou te explicar. Quando Jesus começou a realizar os seus milagres, ele transformou água em vinho, ele cura um paralítico aqui, ressuscita o morto acular, aí multiplica pão, multiplica peixe, anda por sobre as águas, a galera fala, cara, esse cara é o cara que a gente tem que seguir. Esse cara é o cara. A gente não vai passar fome, a gente não vai passar dificuldade. O cara é médico, o cara é cozinheiro, o cara é de tudo. Vamos ficar junto com esse cara aí. E quando Jesus percebeu, havia multidões, 100% das pessoas estavam lá seguindo ele. Havia uma multidão seguindo Jesus. A Bíblia relata centenas de pessoas. Lá em João, capítulo 6, você vai poder ver essa história. Deixe Jesus dar uma olhada para aquela galera e falar, cara, eu preciso ficar com os caras de verdade. Porque no meio dessa multidão aí tem muita gente que está aqui só por estar, está aqui só por conforto, está aqui por medo. Eu preciso ficar com aqueles que realmente querem, aqueles que realmente me amam, aqueles que realmente acreditam. E daí Jesus sabe o que ele fez? Ele fez uma peneira, ele fez um peneirão. Ele chamou o pessoal, fez as inscrições, falou assim, galera, é o seguinte, vocês vão precisar não só caminhar comigo e ficar aqui recebendo esses benefícios aí. O negócio é o seguinte, vocês vão precisar sacrificar. Aí Jesus começou a explicar que eles teriam que assumir determinadas responsabilidades e riscos enormes em suas vidas. Que, entre aspas, Jesus fala esse verso, que vocês vão ter que comer da minha carne, beber do meu sangue. Ou seja, vocês vão precisar assumir a responsa que eu estou assumindo e viver a semelhança, a imagem daquilo que eu sou. E daí, quando Jesus faz essa peneira, 99%, 99% falam, ah, não, Jesus, aí fica pesado para nós. Não estamos afim desse negócio todo aí, nós estamos aqui para curtir. Mas, poxa, aí ficou ruim, aí não vale a pena. Aí a galera, o texto lá em João 6,66, diz que muitos discípulos já não seguiam mais Jesus. A galera abandonando Jesus. Sabe quantos sobraram? Sobraram 12. Doze discípulos sobraram. Sobraram 12. E daí Jesus olha para os caras e fala assim, olha, Jesus faz mais uma peneira. Peneira da peneira. Ó, se vocês quiserem ir embora, pode ir embora também. Aí o apóstolo Pedro fala aquela famosa farase, dizendo, para onde iremos nós, Jesus, se só tu tens as palavras de vida eterna. Então, sabe quantos discípulos ficaram? Com 1% só. Talvez menos. E esse aqui é o número de quem tem valor mesmo. De quem tem conteúdo. A maioria está empolgada. A maioria dos jovens que estão me vendo aqui esse vídeo, pode ser, só estão empolgados com o futebol. Vai vir a primeira peneira, eles ficam pelo caminho. porque não tem conteúdo, não está robusto, não tem uma vida emocional robusta, não tem treinamento de sacrifício diário, não sangra, não sofre. Está ali, não quer os benefícios que o futebol quer proporcionar, fama, dinheiro, aquela coisa toda, mas pagar o preço não quer. Aí fica pelo caminho. Você entendeu? O que Jesus está dizendo é o seguinte, 99% estão só pelos benefícios. 99% estão só em oba-oba. 1% está disposto a sacrificar, a se desenvolver. E aí, quem é você nessa multidão? Você é os 99% que estão só em oba-oba, que quer ser jogador, que quer ser feliz, que quer ter sucesso na vida, que quer se desenvolver, mas não quer pagar o preço que os 1% daqueles que permanecem querem? esse vídeo é muito importante para a sua reflexão. Se você passa mais tempo no videogame e no celular do que dentro de campo, você é 99% da sua geração. Se você investe mais dinheiro no teu passatempo do que na tua paixão, você é 99% da sua geração. Se você não está investindo no teu crescimento, se você não está assumindo os riscos e o sacrifício de ser 1%, você vai ficar aqui, esse número aqui. Não tem outras palavras, não tem, ah, segredo, não tem, a verdade é essa e eu preciso dizer a verdade para vocês. Então, a pergunta que fica nesse vídeo é, quem é você? Ah, eu quero ser jogador de futebol, mas você está disposto a pagar o preço do 1%? Você quer que eu conte um pouquinho do 1% que eu tenho na minha vida? O meu 1% foi o seguinte, foi estar distante da minha família, foi estar distante dos meus filhos, foi estar distante da minha esposa há muito tempo, foi sofrer várias cirurgias, várias lesões, tomei pedrada pra caramba, fui xingado, hostilizado, já tive que sair em porta-mala de táxi de estádio de futebol para não ser agredido, já tive que ficar dentro de vestiário mais de três horas esperando a torcida se acalmar lá fora, já tive que lidar com várias e várias e várias oposições dentro de clube, injustiça, já fui ameaçado num país, tive que sair fugido, cara, pouco tempo disponível com família, como eu já disse, o sofrimento foi grande, enquanto todos os meus amigos estavam curtindo, eu estava treinando, enquanto todos os meus amigos estavam fazendo festa, eu estava treinando, enquanto todos os meus amigos estavam na praia, eu estava treinando, eu tive que ser 1% da minha geração, os 99%, enquanto eles estavam na zona de conforto, e eu estava assumindo os meus riscos, os 99% não falavam nada, mas quando eu comecei a ter resultados, aí os 99% começam a falar, porque essa aqui é a galera dos frustrados, é a galera que não assumiu o risco, e decidiu ir embora, porque não tinha conteúdo, quando você faz assim na peneira, só fica as pedrinhas maiores, tá bom? Então meus craques, esse vídeo é para você refletir, tá bom? para você pensar sobre, e se você de fato quer ser 1% da sua geração, eu tenho disponível para você uma ferramenta chamada Curso de Desenvolvimento Mental e Ganho de Confiança, que vai desenvolver todas essas questões, e é uma oportunidade de você investir na tua paixão, se você já investiu em celular, já investiu em tênis, já investiu naquela roupa bacana, já investiu em um monte de coisa legal para a sua paixão, para o seu passatempo, para o seu estilo, então invista na sua paixão, e faça parte do curso de desenvolvimento mental, você não vai se arrepender, você que é pai, é uma ótima estratégia para você poder avançar a vida no teu filho. Então é isso meus craques, esse vídeo fez sentido? Algo que eu falei aqui mexeu com você? Teu vontade de treinar? Você ficou comigo até o final? Então comenta, curte, compartilha, se inscreve aqui no canal, deixa tuas hashtags, 1%, deixa tuas hashtags, aí ticão quero ser jogador, hashtag fez sentido, e não deixe também de me seguir lá no Instagram, no Facebook, tem todos os links aqui na descrição desse vídeo, muito simples e muito fácil, faça parte disso, seja 1%, porque o meu sonho sagrado, eu tenho certeza que é, bora pra cima.